Fala Aquário, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para a parte romântica. Nossa, olha isso aqui. Parte romântica e olha a carta que já me cai. Eu vou deixar porque ela quase me cegou. Eu vou deixar aqui, gente. Eu vou deixar porque depois dessa ela quase me furou meus olhos. Enfim, hoje eu estou com um cenário diferente ali porque eu estou com um cachorrinho para não falar um cavalo aqui na minha sala e eu estou adaptando porque aqui em casa tem dois gatos, então a gente precisa fazer essa adaptação. Os gatos na parte de cima, o cachorro na parte de baixo e é isso. Certo? E o Otinho está ali sentado vendo o desenho. Então hoje eu estou aqui na minha sala. Ok? Vamos lá, né? Um recado que eu ia dar é o seguinte. Agora a gente tem o e-book dos arcanos maiores. Caso você queira adquirir, entra aqui embaixo na descrição. Ele é pago, até porque é um conteúdo muito rico, tem muita informação, muita coisa bacana ali. Certo? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esse era para mim. E você pode também já ir se preparando para o nosso curso que vai acontecer em agosto. Certo? Vai ser dividido em módulos, enfim. Então você entra no site, deixa lá o seu e-mail que aí você vai recebendo todas as informações do curso. Certo? Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui um baralho cigano, que já saiu aqui a carta do coração, que fala do amor, que fala de alguém chegando, tá? Alguém já mexendo com a energia de vocês. Ou pode ser que vocês estejam, não, mexendo mesmo com a energia de vocês, tá? Vamos ver. Tem alguém mexendo com a energia de vocês. Ou vai mexer. Vamos ver. O que mais? Vamos baralho cigano para aquário. O chicote. O que mais? Vai mexer até sexualmente falando. Ui! Sexualmente falando mesmo. Aqui existe uma paixão muito intensa. Eu sinto que tem alguma coisa, alguém chegando na energia de vocês, que já não está mexendo tanto com vocês aqui, mas tanto com vocês, que vai mexer em tudo, assim. Vai fazer vocês se transformarem numa coisa, no sentido bom, claro, tá? Aqui existe uma paixão muito intensa. Só que aqui existe também a lua, o navio e a chave. Jardim, a cegonha, a âncora. Então, aqui está dizendo que pode ser realmente alguém do ambiente de trabalho ou alguém da mesma área que vocês, mas trabalha em outro local. Aqui também falando que assim, pode ser que inicialmente essa situação, ela venha para vocês de uma forma muito mais carnal. Muito, mas muito, 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 muito mais carnal. Aqui a gente tem energia de manjar também, tá? Aqui eu vejo uma proteção espiritual também, porque para alguns é uma situação perigosa, no sentido pejorativo mesmo da coisa, né? Não é uma pessoa confiável para alguns. Para outros é uma paixão tão intensa que vocês precisam controlar o coraçãozinho aí. Porque assim, tem uma energia sexual muito forte, é muito carnal, mas existe ainda dentro do aquariano algumas pendências emocionais que precisam ser resolvidas, tá? Aqui está me falando que pode ser uma pessoa mais velha do que vocês também, ok? Vamos ver aqui com o Hyderweight da Pamela Coleman, o que que nós temos. Aqui embaixo na descrição tem mais informações a repetir os decks que eu utilizo e outras informações adicionais. Lembrando que eu não estou fazendo atendimentos. Se quiser me seguir no Instagram, me siga. Aqui embaixo também tem o link do Instagram. Mas por favor, gente, não me manda direto e fala, ah, eu quero fazer consulta. Gente, já estou avisando, já estou mais de um mês não fazendo consultas. Então, por favor, tá? Não estou fazendo consultas mesmo, ok? Não estou. Ah, mas por quê? Porque eu não tenho energia, porque eu não tenho tempo. Agora com esse curso mesmo, eu tenho tempo, tá? Vamos ver. Para aquário, o que que nós temos aí para vocês? O que mais? Para aquário, nove de paus. Olha só, a carta que eu falei de vocês se protegendo, protegendo aquilo que vocês, que vocês têm. Também um pouco na defensiva. Por isso que eu falo que para muitos aquarianos ainda precisa trabalhar alguma questão que envolve traição passada, algum trauma passado. O que mais? A roda da fortuna. Novos ciclos, a roda da vida. Eu vejo muitos saindo de uma energia de estar sempre defendendo alguma coisa para estar em uma energia um pouco mais leve. Olha aqui. O as de copas. Tem algum entrando na energia de vocês. De alguma forma, mas tem. Mas eu vejo aqui muitos também focando no amor próprio, não querendo o relacionamento. Sete de paus. Novamente, uma carta que fala de defensiva. Brigá-lo, tá? Pelos próprios sentimentos. Eu estou sentindo aqui que muitos aquarianos já vão sentir o rastro de situações negativas, desconfortáveis de longe. Não acredito que isso seja um problema mais, tá? O que mais? Sete de copas. Então, aqui está reforçando de que vocês estão focando no emocional de vocês. No bem-estar de vocês. Estão defendendo o posicionamento de vocês aqui. Tem uma pessoa entrando? Tem. Mas aqui também está reforçando muito forte para vocês não ficarem. Ai, mas será que essa pessoa vai fazer a mesma coisa? Fica nessa coisa e não... E fica só na energia de defensiva, tá? Isso vale também para quem quer reconciliação. Tá? Favorável para reconciliação? Tá. Mas você precisa perdoar o que essa pessoa fez no passado. E eu estou falando para a pessoa... Por exemplo, a pessoa do passado entrando em contato com vocês. Não é vocês indo até a pessoa, não. Tá? A pessoa veio arrependida. Ah, não quero. Ah, não quero, não quero. Vou brigar, não sei o quê. Que está falando que não, não é assim. Vai com calma, ouça. Ouça o que essa pessoa tende a oferecer também, tá? E no fundo do deck a gente é um cavaleiro de paus, energia de leão. E seis de copas, o diabo, três de paus. Existe um medo, existe uma dependência... Não dependência. Existe um apego do passado que faz com que vocês não se movimentem. Ou seja, vocês precisam de novos desafios. Vocês precisam entender que nem todo mundo é igual ao que foi no passado. Ok? Então, quando vocês entendem isso, vocês olham para o futuro aqui e veem possibilidades. Só que o problema de muitos, de algumas pessoas, de muitos aquarianos, é que vocês estão apegados ao que já foi. E aqui tá falando, olha, parar de ficar na defensiva, parar de ficar bloqueando, parar de ficar na noia e vambora. Ah, mas eu não tô pronto pra uma relação. Realmente, muitos aquarianos aqui não estão prontos para uma relação. Mas é que tá falando assim, se você quiser tentar, você pode. Só que você precisa fazer esse esforço de deixar o passado no passado. Se você não se sente preparado, preparada pra ter uma relação, nem entre. Foca em você mesmo. Em você mesmo. Por quê? Porque aí você vai conseguir lidar com esse peso aqui também. Olha aqui, olha o peso. Tá vendo? Esse peso. Ó, oito de copas indo embora. Olha aqui, a gente tem três cartas de costas aqui. Olha aqui. As três, quatro cartas, né? Só que essa aqui já é positiva. Mas essas três aqui, olha aqui, indo embora, tirando peso, indo embora também, né? Mudando o pensamento, reestruturando, ressignificando os sentimentos e soltando coisas que não precisam. Então, assim, é um momento, aquário, de vocês optarem. Eu quero essa situação. Ah, eu não quero essa pessoa nova. Eu vejo que muitos aqui estão focando na própria independência e estão, sim, passando por uma transformação. Certo? Vamos ver aqui com o Ramses para aquário. Nossa, nossa. Ai, gente, minha unha caiu. Minha unha caiu. Depois a minha amiga vai me salvar. Porque, olha, essa unha de fibra aqui, linda, maravilhosa. Só de repente, não de repente, porque esse meu cachorro, o que eu estou falando para vocês? Eu fui segurar ele. Eu só senti, assim, ó, crack da unha pegada. Não doeu, não. Mas eu senti, falei, meu pai. Não doeu. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, meu peixe. Nossa, a energia desse daqui aqui está bem pesada. Nossa, sabe. Vamos lá. Nova de pau, você está fazendo aqui, por favor. Para aquário. Energia de peixes. O pendurado. Eu estou sentindo. Lembra que eu falei que vocês precisam de novos desafios? Olha aqui a carta que me saiu no fundo do deck. O mago. A vida está falando o seguinte. Enquanto vocês se mantiverem nessa postura aqui, para alguns, tá? Lógico, vai depender de cada caso. Mas enquanto vocês permanecerem nessa postura aqui, de ficar criando bloqueios, a vida de vocês vai ficar parada e vocês vão se sentir realmente acorrentados, tá? Achando que nada vai fluir. Mas é porque vocês não estão se abrindo. Então, a vida quer te dar algo que sabe que é justo para vocês. Existe um merecimento aqui. Só que vocês precisam estar abertos a essa situação. Volto a dizer. Há uma nova situação. Tá? Para muitos, existe aqui também uma relação parada. Que tem como pedir uma... Tem como ter uma reconciliação. Tem. Só que vocês precisam deixar o passado. Não é passado? Lógico, gente. Há casos e casos. Ok? Há casos e casos. Essa é uma lindinha geral. Não é uma letra particular. Então, não adianta ele vir aqui nos comentários. Se é malcriado, malcriado comigo. Porque não sou eu, primeiramente. Eu estou passando a vontade de ficar aqui. Enfim. Vamos lá. Então, pega aquilo que vai soar. Se não vai soar nada, dê uma olhada nos seus outros signos de força que eu estou lá. Vamos lá. Roda da Fortuna. Está fazendo aqui? Espera aí. Deixa eu arrumar. Roda da Fortuna. Está fazendo aqui, por favor? Nossa senhora. Rei de espadas com a Roda da Fortuna. Muitos focando em trabalho. Muitos não estão focando em relacionamento. A Lua. Então, sim. Vocês precisam ter mais amadurecimento espiritual. Vocês estão entrando em uma nova situação da vida. em que vocês precisam de amadurecimento espiritual. Amadurecimento. Vamos lá. As de copas. Está fazendo aqui? Nossa. Dez de paus com as de copas. Quatro de copas. Vocês estão apegados ao que as pessoas vão dizer a respeito das suas escolhas? Alguns, tá? Não é para todo mundo. Novamente, a Carta da Lua. Então, aqui está falando o seguinte. Muitos estão passando por um processo de muita sobrecarga, de culpa, de peso, achando que não vão encontrar ninguém. Às vezes, chegam até oportunidades, mas a coisa não anda. Mas isso tem a ver com a importância que vocês estão dando. Porque as pessoas vão dizer. Ou, ou, com a importância que vocês estão dando para o passado de vocês. É uma dessas duas situações. Ó, cuidado, meu filho. O que foi? Existir? Sete de paus. Olha só. Sete de paus com as de paus. Aqui existe uma nova situação. No fundo, daqui a energia aqui. Do imperador. Oi, meu filho. Parquinho? O que você falou? Oto, não entende nada? Pipoquinha? Eu vou fazer depois. Vai lá. Deixa eu só terminar aqui. Tá bom? Tá bom. Beleza. Certo. Bate aí. Tá. Fica quietinho lá por causa do vinho. O vinho deve estar dormindo. Está dormindo. Quietinho. Então, assim. O imperador. Deixa ele, tá, Oto? O imperador com as de paus. É alguém aqui. Ih, gente. Fale besteira. Peraí. O as de paus com o sete de paus. E o imperador é alguém aqui querendo não só defender vocês aqui, defender aquilo que vocês estão reconstruindo ou estão construindo depois de terem passado por situações difíceis aqui. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Há casos e casos. E eu acho que vocês estão no caminho certo de defender aquilo que vocês estão construindo. Não existe problema nenhum nisso. Mas existe um problema numa coisa. Cuidado pra vocês também não afastarem pessoas aqui muito bacanas. Pessoas que querem uma segurança com vocês por causa dessas situações, né? Você precisa e deve ter o seu tempo, mas não ache que você não precisa viver experiências bacanas com outras pessoas, tá? Você pode ser amigo, ser amiga, deixa a coisa acontecer, deixa a coisa fluir, mas não perca essas oportunidades por defender tanto aquilo que vocês acreditam, tá? Vai com calma. Não fica só na defensiva. É isso. Vamos ver o que mais. Sete de copas, por favor. Tá fazendo aqui para aquário. Dois de paus. Olha aqui. E aqui tá me falando o seguinte. Três de ouro. Vocês, quando vocês perceberem que é um caminho sem volta, sair dessa energia aqui de ficar... Ai, meu Deus. Será? Sempre nessa dúvida... Sempre nessa cor, nessa insegurança, né? E entender que sim, existem outras opções aqui pra vocês. Vocês vão... Cara, é um caminho sem volta. Ou seja, é um caminho pra recomeçar sem volta. Vocês não vão ficar olhando mais pro passado. Então, você tá falando assim. Se abra. A primeira oportunidade que você se abrir, de forma genuína, não vai ser pra trazer problema. Pelo contrário. Ó. Pelo contrário. Vocês começam a reconhecer aqui o próprio valor. De fato. Vocês veem que o passado que vocês estavam apegados aqui, lógico, tendo os seus motivos, mas que passado é passado. Passado é um lugar de referência e não de permanência. Vocês conseguem fazer as coisas andarem, ok? Obviamente que eu gosto sempre de falar isso. O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Essa energia, ela só acontece se você se movimenta, né? E lógico também que há casos e casos, certo? Vamos lá. Vamos ver com os anos do romance. Para Aquário. Para quem tem Sol, Lua e Vênus, Ascendente e Zúper, Aquário. Aquário, o que é que nós temos? Olha aqui. Abra sua mente. Pode ser que sua alma gêmea seja diferente do tipo de pessoa que espera conhecer. Tem muito a ver. Espera aí. Era. Pode ser que realmente, ó, é isso aqui. O que eles estão falando é exatamente o que eu estou falando também. Às vezes vocês estão achando que a pessoa que vocês vão conhecer é assim, é assado, é pipipi, popopó. E na verdade é como uma pessoa completamente extinta. Vamos lá. Uma energia, por favor. Segure que é ele que é ela. O parceiro que está buscando é alguém que já conhece. Não pode ser alguém aí que vai entrar na energia de vocês, que vocês me esperam. Pessoa que você já conhece, mas às vezes não é necessariamente uma pessoa que você já ficou. Ah, vamos lá, Aquário. Quis falar de novo, abra sua mente. Pode ser que a pessoa, ó, está batendo nessa terra. Separação. Você anuncia um período longe do seu parceiro. Então, para muitos, é uma questão, tem também uma questão de separação para alguns. Vou tirar mais uma. Como se é uma... Nossa Senhora. Lua de mel. Aprecie o encanto das suas vocações com seu parceiro. Amor verdadeiro. Aqui está o amor da sua vida. Botou lento. Sua vida amorosa melhorará quando você perdoar aos seus pais. Lembra o que eu falei do passado? O passado, necessariamente, o passado não tem a ver com uma pessoa, com um parceiro romântico, mas tem a ver com família, que vocês precisam soltar. Alma gêmea. Sim, se trata da sua alma gêmea. E nós temos também confiança. Esta situação necessita que tenha fé. Tá? Então é isso. Ter fé, cara. Mas se vocês não querem, estão focados em trabalho, vai tocando a vida. Certo, Aquário. É isso que eu tenho para vocês. Mas em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo. Que isso. Tchau.